Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um GL News aqui no nosso programa semanal contando as melhores notícias da semana no mundo nerd, então vamos lá, lembrando, saindo todo sábado vai se inscrevendo, indo lá no nosso Instagram, arroba g.lcast, então vamos para as notícias a primeira notícia é que saiu oficialmente, na verdade oficialmente já tinha saído um teaser mas dessa vez é um trailer completo do Snyder Cut, se a gente conseguir tá botando aí pra vocês um trechinho que tá bem fenomenal, vou até falar pro Luca, que é o nosso editor, se ele estiver conseguindo botar a parte do Coringa do George Leto no final, é melhor ainda, então fiquem aí com essa amostra do trailer. E pra mim, foi um dos melhores trailers que eu vi nesses últimos meses, muito incrível mesmo assim, é um filme que eu não esperava nada, um filme não né, vai ser uma minissérie de quatro episódios, uma hora a cada e mano, vai tá sensacional, não tenho mais muito o de falar, eu só sei que vai ser bem legal, finalmente a Warner né, na verdade o Snyder, Jack Snyder, Zack Snyder, deu essa chance pro George Leto mostrar que ele é um ótimo ator e sim merecia ter um Coringa ao seu nível de atuação, como teve aí o Heath Ledger e o Hawking Fenix em 2019. Acabei falando Heath Ledger, mas é Heath Ledger, então bora pra próxima notícia, que é uma notícia que na verdade saiu mês passado, que é a série animada de Tomb Raider, que vai contar as aventuras pós essa última trilogia, pós esse reboot de Tomb Raider aí, a gente vai ver a Lara Croft, vai ser uma série animada, vai ser uma animação, ainda não sei se vai ser um anime ou se vai ser um desenhão, mas eu preferia que fosse um anime, porque a gente sabe que a Netflix é sensacional em fazer anime né, a gente pode ver isso no Castlevania também, teve anúncios aí alguns anos atrás que ia ter uma série de, do que que ia ser mesmo, de Devil May Cry, mas até agora não teve nada, na verdade eles falaram que ia juntar os mundos de Devil May Cry e Castlevania, mas até agora nada, então a gente aí espera mais notícias sobre essa série animada de Tomb Raider. Bom, a gente teve também a notícia há uns dias atrás, que o set do filme The Flash, o filme que contará a história, a origem do Velocista Escarlate no DC Universe, é isso né, é DCU, DC Cinematographic Universe, igual o da Marvel MCU, tem o da DC, e a gente vai ver aí a origem do Flash da Liga da Justiça, e vai ser logo após o Snyder Cut, então vai dar mais aquele hype, mais aquela vontade de assistir se o Snyder Cut for tão bom quanto a gente pensa que vai ser. Encerrando aqui, vamos falar mais uma vez de trailer, esse o Luca vai ter que se esforçar ao máximo pra colocar que é o trailer do Mortal Kombat, não vou nem falar nada, só joga aí, vocês vão ver do que eu tô falando, o melhor trecho que você achar aí. Meus amigos, que trailer fenomenal é esse, é um filme que a gente não dava nada, e de repente a Warner vem e taca essa bomba no nosso peito, que trailer fantástico, assim, eu acho, talvez a única coisa que eu reclamaria é o Liu Kang, mas aí já seria mais gosto meu, gosto pessoal, porém Scorpion, né, o Hanzo, o Sub-Zero, o Quai Liang, mano, são todos fenomenais, é o Quai Liang, o Sub-Zero, é que eu sempre confundo o Quai Liang com o Noob Saibot, que era o Ei Sub-Zero. Mas o Raiden tá muito incrível, a Sonya Blade tá muito legal, o Jax, eu não curti muito os braços dele, mas pelo menos a gente viu que a origem dos braços do Jax, eles vão contar, já eram teoria de fãs, que o Sub-Zero ia quebrar, literalmente, rebentar o braço inteiro do Jax, congelando ele, a gente consegue ver isso no trailer, a mãozinha dele tá meio zoada em CGI, mas a gente consegue ver o Sub-Zero congelando o braço dele enquanto ele tá levantando o Sub-Zero no ar e provavelmente arrebentando o braço dele pra ele botar aquela prótese biônica. Bom, então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse AGL News, lembrando mais uma vez, vai se inscrevendo, comentando o que vocês querem ver aqui no canal e compartilhando com seus amigos. Eu sou o Gabriel, vou passar agora minha voz para o Luca, tamo junto, valeu e até mais! E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Luca, bora lá então para mais um GL News aqui, vamos aqui para a minha parte. Então, para começar eu queria falar sobre a Nintendo Direct que rolou essa semana aí, trouxe bastante novidades para o Nintendo Switch, dentre elas as mais bombásticas, assim vamos dizer, mais conhecidas pelo grande público fora Nintendo, é os nossos personagens Super Smash Bros, um crossover entre o Mario e o Animal Crossing, que concorreu até o jogo do ano, Plans vs. Zombie The Battle for Neighborville também vai chegar ao Nintendo Switch e um jogo de Star Wars chamado Star Wars Hunter, que vai ser originalmente para celular, também vai chegar para o Nintendo Switch. Só que o mais bombástico foi que desde 2017 a gente não tinha nada sobre The Legend of Zelda, e agora vai ter a versão HD de The Legend of Zelda Skyward Sword, dia 16 de julho. E junto com ele vai vir os novos Joy-Cons personalizados, também dia 16 de julho. Então essa foi a Nintendo Direct, muita gente ficou um pouco decepcionada, eu como não sou fã da Nintendo, nunca joguei nada deles, só o Mario no Free, creio que foi legal, teve bastante novidades, só que, cara, vamos lá, o Nintendo Switch é um console razoavelmente fraco, comparado aos novos da nova geração, então tá o Play 4 também, né? Então a gente esperava mais jogos deles, por exemplo, algum Kirby, tá ligado? Alguma coisa assim, mais das antigas, remetendo ao passado. Mas pra quem é fã, Zelda deve ser um prato cheio, então é só esperar dia 16 de julho aí, que vai vir bomba. Bom, também tivemos a notícia essa semana de que Rainbow Six Quarantine, como se fosse tipo uma DLC ali do Rainbow Six Seed, com os meus operadores, só que com uma historinha por trás, vai mudar de nome, não vai mais chamar o Quarantine por causa da nossa quarentena real. Agora ele vai se chamar Rainbow Six Parasite, é o que estão dizendo, não é nada a confirmar. Então só o tempo vai nos dizer, né? Bom galera, também tivemos a notícia aí de que o Marvel Avengers, aquela tremenda decepção, não conseguia achar graça naquele jogo, não tive nem vontade de jogar beta daquilo lá, vai ganhar uma DLC agora do Hawkeye, chamada Future Imperfect, ou Futuro Imperfeito, que vai sendo um futuro distópico, onde tudo tá destruído e só sobrou o Gavião Arqueiro, a Kate Bishop, que é a Gavião Arqueira que agora vai ser apresentada na série aí, que a gente já falou no podcast Futuro da Marvel, e um Hulk velho, que foi apresentado num vídeo sobre os personagens grandes do LEGO Marvel, que basicamente ele se torna um deus ali, ele toma tipo um Professor Hulk, só que o ideal, não aquele negócio que a gente teve no filme lá, e cara, não sei, eu não espero nada desse jogo, tá bonito aí que teve agora também as novas, que ele deu um boost no jogo pra nova geração, então é isso, vamos esperar pra ver, aqui também uma DLC de um personagem num futuro alternativo salvar um jogo é difícil, e por último, a Xbox lançou, lançou não, abriu a pré-venda para um headset com a tecnologia Dolby Atmos, tipo aquela do, que é igual, basicamente como aqueles fones da Sony, o novo aí que veio junto com o Play 5, os antigos lá, o Gold, o Pulse, Elite, só que mais atualizado, né, e acho que é um dos primeiros grandes headsets, assim, sem fio da Xbox, cara, tá bem bonito, ele vai, tem aquelas tecnologias de, tipo, jogar uma granada na sua esquerda, você vai ouvir na sua esquerda e com mais ou menos a distância em que ela foi jogada, então tipo, vai jogar um Rainbow com fone desse, nossa senhora, e também a pré-venda dele está em 99 dólares, né, é carinho, aqui no Brasil acho que vai ser mais de 600 reais, mas é isso, cara, a Microsoft respondendo a Sony, vocês tem um headset nós vamos ter um também, tá bem bonito, eu não gosto muito daquele visual do microfone saltado, mas tá bem bonitinho, então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem ligados aí para mais, um abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!